Eu peço que se acedam todas as luzes de dentro, as luzes da alma, uma saça ardente, um coração apaixonado, as luzes da paixão, as luzes da ternura, a luz de um bães, e que se apaguem as luzes aqui em cima, em contra o homem. Batozinhos em direto para o mundo.